Eu acabei de pegar a sacola misteriosa, dessa vez de uma padaria, ela foi só 15 reais. Olha só o tamanhão, parece que tem muita coisa. Eu tô bem ansioso pra abrir. Vão lá pro estúdio, vão abrir e vão ver o que que tem aqui dentro. Vão ver se eu me dei bem dessa vez. Vamo lá. Vamo abrir e vão ver o que que tem aqui dentro. Ó, aqui tem pão. São três pães no valor de 2,69. Aqui eu tenho uma catarina de nozes que custou 7,44. Aqui eu tenho um sonho de goiabada no valor de 3,21. Aqui são mais dois sonhos de goiabada no valor de 5,93. Aqui são rosquinhas americanas, eu acho que deve ser tipo um donuts, no valor de 8,30. Aqui eu tenho mais três pães, pão francês esse aqui, no valor de 2,65. Deixa eu ver se são pães doce, com aqueles com farofinha em cima, por 8,25. E o último item, croissant, no valor de 5,99. Bastante coisa, eu achei que valeu super a pena. E aí, será que eu me dei bem? Eu acho que eu me dei bem. Eu adorei gravar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado também. Comentem aqui se querem que eu continue gravando esse tipo de vídeo. Muito obrigado pelo carinho. Beijo, tchau, tchau.